O banho de sangue que tomou o Egito nesta quarta-feira deixou um jornalista morto no Cairo. Mick Dean era cinegrafista do canal britânico Sky News e foi morto a tiros. Ele tinha dois filhos e trabalhava 15 anos na empresa. Ainda entre as vítimas fatais da operação das forças do governo contra partidários do presidente deposto, Mohamed Mursi, está a filha de 17 anos de um dos principais líderes da Irmandade Muçulmana. Fontes oficiais dizem que quase 300 pessoas morreram na repressão, incluindo policiais. Mas agências de notícias e a oposição contestam o número, afirmando que o total de vítimas pode passar de 2 mil.